Um dia você vai ser feliz de verdade? Vamos saber agora? Um dia, para quem não é feliz hoje, um dia você vai ser feliz de verdade? Primeira carta para você. Bom, você carrega algo que não é teu, e se você continuar com isso, você não vai ser feliz de verdade. Olha, isso aqui, Jesus Cristo sofreu muito, e depois com isso aqui também, né? Então, se você continuar alimentando algo que é ruim, presente e futuro vai ser muito ruim. Feliz aqui não, tá? Essa carta é uma carta de uma responsabilidade, um peso.